Aí, ó, eu de casa! Bem-vindo! Ô, Dan, agora é pra ti. É lá! Pasquete. A Emily já foi embora. O testamento dela deixava quatro nomes que vão morar do lado de lá do muro, que é o lado mexicano. Esses quatro nomes vão disputar a prova do líder na quinta-feira, só eles quatro. Os cinco que ficarem do lado americano vão disputar a prova do anjo, só eles também. Os quatro nomes que ela escolheu foram Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel. Será que tem uma casa nova ali? Caralho! Ai, será que uma casa nova? Deixa eu te fazer xixi. Olha isso! Não, porque... Sente que fofo! Sente do céu! Chiqueira! Que legal! Nossa, linda! É uma festa pra mim!